Não é fácil esquecer Nem difícil perdoar Tudo que você me fez Tudo que me fez passar Você sempre foi pra mim Tudo que alguém sonhou ganhar Quando eu menos esperava Descobri que existia Outro amor em meia O seu amor me fez Esquecer-me de mim mesma assim E grita sem ter você Para mim não é viver Não é fácil para mim O seu amor me deu Os melhores dos momentos meus Hoje vivo procurando Esquecer essa tristeza Do momento do adeus Se você um dia ouvir O lamento da canção E estiver igual a mim Na mais triste sombra Pode me telefonar Ou então correr pros braços meus E estarei a te esperar E jamais irei lembrar Do momento do adeus O seu amor me fez O seu amor me fez Esquecer-me de mim mesma assim E viver sem ter você E viver sem ter você Para mim não é viver Para mim não é viver Não é fácil para mim O seu amor me fez O seu amor me fez Os melhores dos momentos meus Hoje vivo procurando Esquecer essa tristeza Do momento do adeus O seu amor me fez O seu amor me fez O seu amor me fez Tchau, tchau.